Aê, levanta a umbrella pro alto, acende o sinalizador Que o verdadeiro fluxo da alza vai começar A loira e cá no beat, e aê DJ Thiago Beguê Se troca essa porra, vai Aê, 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 aê Pra todas as menina que tá carente, a fim de se envolver Pra todas as menina que tá na house, a fim de se envolver Quando o beat bate na tela, treme, 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 treme Não Thiago Mendes, no fluxo da house, tem que ser assim O beat bate na tela, treme, 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 treme O beat bate na tela, treme, 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 treme O beat bate na tela, treme É na onda da bala que ela chacoalha, chacoalha, chacoalha e treme o bundão É na onda da bala que ela chacoalha, chacoalha, chacoalha e treme o bundão Socadão, porradão, quicadão, tremidão, jogadão de bundinha na movimentação Socadão, porradão, quicadão, tremidão, jogadão de bundinha na movimentação Vai ter combate pras menina pra ela jogar o bumbum Ela joga pra mim, ela joga pra tu Já convoquei as suas amigas pro Mandela Umbrela pro alto, eu vou sarrando atrás dela O grave bate, treme A bunda dela, o grave bate, treme A bunda dela, o grave bate, treme A bunda dela, diretamente Love, funk, house Já é de jeito é algo, mede Toca essa porra, vai Love, funk, house A bunda dela, treme, 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 treme A bunda dela, treme, 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 treme Não, Thiago Mendes, no fluxo da house, tem que ser assim O beat bate, a bunda dela, treme, 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 treme Tchau